Olá, internauta! Tudo bem com você? Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o Márcio Nato. Estou trazendo para você mais um conteúdo em nossos canais, aqui nessa plataforma de podcast, aqui no nosso canal no YouTube, no Você no Topo de Tudo, no meu canal oficial, no Márcio Nato, no meu blog, no marcionato.com.br e aqui, repito, nesta plataforma de podcast. Hoje nós vamos falar sobre a origem da Páscoa no podcast de hoje, mas antes de a gente ir para o conteúdo, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito nos meus canais, por favor, clica aqui no link em anexo a esse podcast, vai estar aqui o meu site, o marcionato.com.br e ali haverá também todos os links para você poder estar se inscrevendo em nossos canais, assinando os conteúdos, para que você possa receber sempre que eu postar um novo podcast, novo artigo, novo vídeo, você será notificado. Dito isso, então, vem comigo para mais um conteúdo em nosso blog, em nosso canal no YouTube e aqui na nossa plataforma de podcast, conversas e prosas. Vem! Bom, hoje é domingo de Páscoa, feliz Páscoa para você, que Deus abençoe você e sua família, mas como é que se originou a Páscoa? Você sabe como que surgiu a Páscoa? Por que essa data em questão, essa época do ano, ela é celebrada de maneira tão respeitosa e sacra no mundo inteiro? Existe algum país do mundo que não reconheça ou comemore a Páscoa? Lembrando que a Páscoa, hoje, ela tem um sentido muito comercial. As pessoas estão colocando, colocaram já há bastante tempo, o sentido do ovo de Páscoa, o coelhinho da Páscoa. Só que a gente vai entender, no decorrer desse podcast, que coelhinho, chocolate, não tem nada a ver com a origem da verdadeira Páscoa. Bom, dito isso, vamos falar, então, sobre a celebração da primeira Páscoa. A Páscoa, ela é um ritual antigo e a primeira Páscoa, ela ocorreu mesmo antes, mesmo antes da reunião de Jesus, o Cristo, para com os apóstolos, para a celebração da sua última ceia. Essa celebração ocorreu pouco antes da sua prisão, da traição de Judas e da sua crucificação. De acordo com os textos bíblicos, encontramos no livro de Êxodo a menção sobre a celebração da primeira Páscoa, então, que foi instaurada. Na ocasião em que foi celebrada esse momento solene, O povo de Israel, ou melhor, o povo hebreu, celebrava e estava celebrando o livramento da escravidão dos filhos de Israel, das mãos severas do Egito. Segundo a história bíblica, os hebreus foram cativos do jugo de faraó por aproximadamente 430 anos. É muito tempo servindo, é muito tempo sendo escravo e levando chubatada. É ou não é, pessoal? Então, a libertação do povo, no entanto, veio pelas mãos de um hebreu que foi criado como o filho da filha de um dos faraóis que governava aquela nação. Sim, Moisés foi o homem que levou a liberdade aos israelitas. Tal carta de euforia veio logo depois da execução da décima praga. No total, foram dez pragas que caíram sobre o Egito. A liberdade do povo veio após a décima praga cair sobre o povo do Egito. A Páscoa Judaica, no entanto, ela ocorreu, a primeira Páscoa, ela ocorreu horas antes da concretização do último fragelo. Sim, a última praga que foi determinada ao povo egípcio, após essa execução, o povo pôde ir embora. Então, o povo hebreu celebrou a primeira Páscoa momentos antes do acontecimento da última praga sobrevinda aos egípcios. A história relata que o anjo da morte desceu e matou todos os primogênitos daquela terra. É interessante aqui abrir um parênteses e a gente comentar que essa última praga que sobreveio sobre o povo egípcio, a decretação dela foi pela boca do próprio faraó. De acordo com o relato bíblico, Deus falou a Moisés o seguinte, olha, vai lá e diga para ele libertar o meu povo. Se ele não libertar, pode avisar que a próxima praga é que ele vai decretar. E Moisés foi até a presença do faraó pedindo para que ele libertasse o povo. O faraó disse que não ia libertar e falou mais que a meia-noite ele ia sair e ia ferir com espada todo o primogênito da casa de Israel. Moisés se ligou na mensagem de Deus e de cara percebeu que ia cair. A partir daquele horário que o faraó determinou que ia sair para poder ferir os filhos de Israel, que quem cairia de fato seria os primogênitos dos egípcios. Pegou? Mas há uma coisa também de a gente poder aqui frisar, é que a praga só não alcançou as casas que haviam seguido as instruções de Moisés. Que após o faraó decretar ali então essa ordem de que ia sair para ferir todo o primogênito da casa de Israel, instruído por Deus, Moisés foi lá, orientou o seu povo a sacrificarem um cordeiro. Esse cordeiro aí já tem uma analogia com Cristo no futuro. E pegar o sangue desse cordeiro e passar nos ombrais das portas. Para quê? Para que quando o anjo da morte passasse, visse que ali estava uma nação obediente que seria poupada por Deus. Então o libertador, ele orientou o povo para sacrificarem um cordeiro, cear e passar o sangue do animal nas ombreiras da porta. Bem, após a morte dos primogênitos do Egito, aí sim de fato o povo foi autorizado a partir. Faraó consternado, com moral abatido, com sentimento totalmente destroçado, ele finalmente deu ordens para que os cativos deixassem o cativeiro. Essa Páscoa que foi realizada pelos hebreus, além do consumo da carne do cordeiro, também houve o consumo de ervas amargas que acompanharam aquele cardápio. As ervas eram sinais e lembranças para que o povo nunca esquecesse dos tempos de servidão e escravidão na terra do Egito. Então você já pegou que a primeira Páscoa foi criada anos antes da vinda de Jesus ao mundo, lá no Egito, no antigo Egito, quando o povo de Israel era cativo. Então a primeira Páscoa foi instaurada no Egito pelo povo hebreu, celebrando a liberdade para com a escravidão de Faraó. A Páscoa Cristã e a origem da Sexta-feira Santa, que é essa semana toda que nos envolve, já tem uma outra pegada, já é uma outra liturgia, é uma outra conotação. Essa Páscoa Cristã que nós comemoramos hoje, ela celebra o Cristo ressurreto, que depois de padecer na Cruz do Calvário, ele ressuscitou no terceiro dia. Daí começa todo o contexto da Semana Santa, da Páscoa, Quinta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, toda a simbologia que envolve essa liturgia. As atividades que são realizadas no decorrer dessa semana, elas tentam então remontar os últimos episódios da vida de Jesus o Cristo. Toda a encenação, todo esse contexto, começa com a cerimônia realizada a partir de Quinta-feira, que chama Quinta-feira Santa, chamam de Quinta-feira Santa. No dia em específico, é feita uma cerimônia de lava-pés. O ritual traz a remontagem dos eventos da última ceia realizada por Jesus, quando o próprio Senhor humildemente lavou os pés de seus apóstolos. A Sexta-feira Santa, ou a Sexta-feira da Paixão, como também é conhecida, é o dia D do começo do sofrimento de Cristo. Naquele dia, ou nesse dia em questão, ele foi condenado, foi torturado, foi obrigado a carregar a cruz, e finalmente ele foi morto na cruz do Calvário, ao lado de dois malfeitores, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Um, de acordo com o texto bíblico, reconhecendo ali os seus crimes, teve humildade para pedir perdão a Deus, enquanto o outro continuou blasfemando. Para os cristãos, principalmente os católicos, a Sexta-feira Santa é um dia de sacrifício, é um dia de consternação, de abnegação, é um dia totalmente diferente, mediante a morte de Jesus. Daí vem a ideia de não comer carne vermelha nesse dia, na Sexta-feira Santa. Há também uma explicação que, na época, a carne vermelha, ou a carne em si, era um artigo de luxo, coisa muito rara nas mesas dos mais pobres. Parece que não houve muita mudança, se você for olhar para os dias de hoje, a carne para muitas pessoas continua cara. Já o peixe, por ser mais em conta, mais barato, figurava com mais frequência no cardápio das pessoas mais humildes daquela época. Porém, o ato de se comer peixe não significa só adotar a simplicidade. O exemplo que Cristo deixou na última ceia e todo o seu sacrifício simboliza também uma forma de penitência. Para muitos religiosos, adeptos da fé cristã, não basta só não comer a carne. Ou seja, para eles, toda a refeição deve ser simples, sempre prevalecendo ou prevalecer o peixe. Além disso, também deve-se evitar qualquer outro tipo de prazeres, vontades pessoais, nesse dia em questão. Na liturgia da Via Sacra, é encenada os 14 últimos momentos da Paixão de Cristo. Já no sábado de Aleluia, é o momento de uma profunda reflexão sobre a morte de Jesus. No terceiro dia, ou seja, no domingo, renovam-se as esperanças e celebrações com a ressurreição de Cristo, com a promessa da remissão dos pecados e também a esperança de uma vida eterna no céu, sem dor, sem sofrimento, sem lágrima, sem morte, sem tristezas. Mas há países que não comemoram a Páscoa, países onde a influência e o predomínio cristão são menores, a data é lembrada, mas não é dada a mesma ênfase, notoriedade, quanto as nações que adotam o princípio cristão. Ou seja, países muçulmanos, Indonésia, Paquistão, Bangladesh, Turquia, Egito, Nigéria, Líbia, Irã, que são islâmicos, dão maior importância aos ensinamentos de Maomé, profeta que teria vivido entre os anos 570 e 622, posteriores a Cristo. Os muçulmanos também, eles até reconhecem a existência de Jesus, mas não como salvador do mundo. Eles o conhecem como sendo um dos cinco grandes profetas que vieram anunciar a Palavra de Deus ao homem, à humanidade. Por esse motivo, eles mantêm apenas uma relação de respeito, mas a data não é considerada sagrada para o seu credo. Tá bom, pessoal? Então está aí a origem da Páscoa para você. Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, nessa plataforma de podcast também. Visita aí meu blog marcionato.com.br Compartilha esse conteúdo com seus amigos, deixa seu comentário que é muito importante, ativa aí o sininho no caso do YouTube para você receber notificações e eu espero você num próximo conteúdo. Um abraço, tudo de bom e de belo, com sabor de caramelo e feliz Páscoa. Fui! Tchau, tchau!